Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui nesse vídeo eu vou estar trazendo uma notícia não muito boa para a gente que importa suplementos aí ou importa através utilizando o frete DHL. Nosso colega aqui, o Ronaldo Marques, até me indagou uma vez de boatos que a Ralph Designs estava declarando 100% do valor na nota das compras aí na Ralph Designs. Eu, como eu tenho contato direto com o Alan da HD, eu fui indagar ele sobre isso, se essa informação é verídica. E o Alan me respondeu, voltando para vocês, não reparem os erros de português, etc, porque ele é americano, então vamos levar em consideração. Infelizmente vai para o 100%, menos o valor do frete, está taxando menos com o valor total do que com o valor reduzido. Para quem estava importando coisas pequenas para o Curitiba, empresas que estavam até declarando menos, no caso da Ralph Designs, estavam recebendo taxas abusivas que, tipo, até ultrapassavam, taxas que até ultrapassavam do que era para ser cobrado, né? Então a gente estava com esse problema e isso era verídico, tanto que a Ralph Designs agora, as encomendas até que são abaixo de 4 libras, utilizando o frete DHL e entram pela RJ, que lá não tem essa putaria por enquanto, né? A DHL vai fazer todas as empresas, destacando aqui, mudar o label. Label, tá pessoal? Aquela notinha que é grudada na caixa, se chama a label. Então fizeram parceria com a Receita, a Receita Federal. Então a DHL fez essa parceria com a Receita Federal e a DHL vai estar comprometida em declarar, em ter as suas embalagens, né? O valor realmente declarado do produto que a pessoa está comprando, tá? Isso aí não é muito bom, porque mesmo com a declaração menor, muitas vezes passa, ainda mais pelo Rio de Janeiro, que a galera compra bastante aí, coisas pesadas, e utiliza o frete DHL até comprando coisas leves para estar entrando no Rio de Janeiro. Mas continuando aqui, pela resposta. As empresas que ainda estão usando valor baixo, estão taxando mais do que estão enviando 100%. Então eu acabei de falar sobre aquela taxação abusiva das encomendas que eles estavam declarando bem menos do valor real. Então, gente, infelizmente a DHL fechou essa parceria, né? Que eu creio que vai ser até prejuízo para a DHL, porque muitos brasileiros, ou pessoas, né? Que vão estar vendo esse vídeo aqui, com certeza não vão optar mais pelo frete. Uma observação que eu deixo aqui, é o jeito é comprar menos, que o valor não extrapole tanto, né? Porque entrando pelo Rio de Janeiro, muitas vezes tem encomendas que estão declaradas na nota 20, 30 dólares, 40, passam. Então evite comprar muita coisa a partir da data desse vídeo, para que você não receba aquela cartinha com o valor bem salgadinho do imposto aí, para você estar pagando para o nosso governo. Eu tenho duas encomendas que foram taxadas, da Health Designs, e duas que passaram sem imposto. Eu vou estar verificando a label. Provavelmente está declarado os 35%, já que a minha encomenda já tem muito tempo, né? São mais de 40 dias, com certeza. E eu não fui contemplado a editar com a label declarando 100%. Me perguntaram de desde quando a DHL está fazendo isso. Eu não tenho informações concretas sobre a data que eles começaram a implantar isso, ou quando vão começar. Eu faço esse vídeo aqui mais para estar alertando vocês sobre isso. Então, como que ele citou que é só a DHL, estou pressupondo, tá gente? Não estou afirmando nada. É questão de lógica. Se é somente que a DHL fez essa parceria aqui no Brasil. É claro que a DHL, ela presta serviços aqui no Brasil mesmo, estando limitada devido ao monopólio dos Correios, né? Desculpe. Se for só a DHL que ele citou aqui, provavelmente as outras empresas de frete, como o International Air Mail, ainda estão declarando menos na nota. O jeito é... Com licença. Eu estou fazendo um teste, né? Eu vou fazer um teste, vou comprar encomenda de peso maior, de valor maior, e vou estar utilizando outro tipo de frete, com certeza o International Air Mail, sem rastreio. E também vou estar utilizando um com rastreio para estar fazendo um teste, se a label deles ainda estão declarando menos, né? Ao contrário da DHL, que a gente recebeu essa notícia aqui horrível, né? Porque a DHL, gente, vamos conversar com nós, era o melhor frete no momento, que estava oferecendo seguro, né? Na Health Designs, tem rastreio integral, tudo certinho, preço mais acessível, em comparação com o International Air Mail, com tracking. Então, gente, esse aqui foi o recado que eu deixei para vocês. qualquer informação que a gente tiver a mais sobre isso, eu vou estar deixando no grupo, né? E na página do Facebook. Fiquem atentos. E é isso aí que eu trago por hoje, gente. Até a próxima. Muito obrigado pela sua visualização e pela sua compressão. Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma